E aí galera, beleza? Por que você tá roubando de novo? Você sabe que a polícia tá te vigiando. Tipo, todo mundo sabe que você é meio burro, mas eu não achei que fosse tão burro. Você deve estar desesperado. Ou seja, você não tá roubando só pra si mesmo. Deve estar trabalhando com alguém. Ou para alguém. Pode me contar quem é agora, ou eu posso te focar até você contar depois. Você decide. Droga. E aí galera, beleza? Quem fala que vocês são Dantas, estamos de volta em Spider-Man de Playstation 4. Aqui, já na missão principal. Uma perseguição com o Shocker. Então vamos nessa. Quase pegando ele aqui. Você tem zero personalidade. Mas o seu trate é da hora. Me dá umas dicas de costura. Talvez eu tenha esse. Bom, é isso. E aí, o que você está achando dessa série? Estamos de volta pra mais um episódio de Spider-Man. Capturamos o Herman, o Shocker. Vamos lá. O que você está achando dessa série? O que você está achando dessa série? Ué, cortou ela. Amei de... A... Ame de... Vamos lá, galera. Mais uma missãozinha secundária. Fazer o lanchinho. O senhor Lee normalmente está no seu escritório agora. Vamos lá, vamos lá, cadê ele? Escritório, escritório. Não, 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 não. Diretor. Peter. Como posso ajudar? Desculpa atrapalhar, senhor Lee. A minha amiga Mary Jane é repórter. Está escrevendo uma matéria sobre arte importada e ela achou isso. Ela queria a opinião de um especialista e eu sei que você fez um curso. E é a primeira vez que vai servir pra alguma coisa. Vamos ver o que é. Interessante. Onde ela achou? Ah, não sei direito. O que é isso? A cópia de uma máscara de ópera chinesa. Não vejo uma há anos. Esse símbolo pode ser traduzido como demônio. Demônio? Meu pai lia histórias de terror com essa máscara e esse símbolo quando eu era novo. Eu morria de medo. Peter, escuta. Dê essa máscara. Pode estar ligada, agente perigosa. É melhor a Mary Jane fazer outra matéria. Você acha que vai dar problema? Ah, eu não sei. Por que arriscar? Esse cara... Eu tô desconfiado desse cara, velho. Aí. O símbolo dentro da máscara significa demônio. O senhor Lee ficou realmente assustado. Eu nunca tinha visto ele assim. Ele, inclusive, disse pra você esquecer essa história. Nem pensar. Acha que o senhor Lee sabe mais do que tá dizendo? Não, eu acho que ele só teve um flashback estranho ou sei lá. Eu sei que a infância dele foi bem traumática. É, pode ser. Demônios, é? Nome legal. Tá, eu tenho que começar a escrever. A gente se fala. Beleza, Mary Jane. Isso deu tão certo quanto eu imaginava. O ar saindo. Mais um dia no paraíso. Ou em Nova York, né? Tem um tempo livre até o doutor precisar de mim no laboratório. Vamos fazer uns exercícios de spyder na cidade. É você que tá curtindo essa série incrível aqui no canal. Não esquece do like. Tamo junto. Tamo together. Vem comigo. Vem conosco. Continuar essa incrível aventura junto com o Zorro. Não é o Zorro, não. É o Spider-Man. Vamos lá. Estou aqui pra ajudar o povo. Uou. 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 Tudo bem, senhora? Carmen, e eu tô bem. É o meu marido, Rodrigo. Ele anda estranho e eu descobri que ele tá saindo com uma mulher. Bom, olha, eu não sou a melhor pessoa pra ajudar com problemas amorosos. Não é isso. Eu acho que ela tá envolvida com gente ruim. O Rodrigo pode estar encrencado. Ele tá com medo, mas não me conta nada. Posso dar uma olhada. Sabe quando vai ser o próximo encontro deles? Na noite, no centro de desintoxicação em Greenwich. Tá bom. Fica calma, Carmen. Vou descobrir o que tá acontecendo. O centro de desintoxicação não é longe. A Carmen me mandou a foto do Rodrigo. Vamos ver se acho ele. Detetive Spider a caminho. O centro de desintoxicação não é longe. É o Rodrigo. Ele tá nervoso mesmo. Essa mulher não parece uma namorada. Vou tirar uma foto pra ver se a Carmen reconhece. Melhor não estuderrar. Isso o quê? Se publicarei... Ângulo ruim. Tenho que centralizar. Lidar a planta e isso não acontece. Interessante. Vem, vai para isso. Vem, vai para isso. Vem, vai para isso. Beleza. Parece bom. Leime, não conta pra ninguém. Vamos lá. Parece algo importante. É melhor seguir a chantageista e ver até onde isso vai. Carmen, vou enviando a foto pra você. Essa mulher te lembra alguém? Não. Eu não conviei ela. O que eles estavam falando? Parece que ela estava chantageando ele. Ela falou algo sobre planta. Meu marido trabalha na segurança de um cassino em Atlantic City. Ela pode estar planejando um assalto, mas vou precisar de mais provas antes de fazer alguma coisa. Me avise se eu puder ajudar. Vamos lá, vamos perseguir, porque o detetive Spider está em assalto. Ooooooooh. Mais uma vítima ou um cúmplice? Preciso tirar fotos. Não consigo um ângulo bom com o cara novo. Não dá pra ver nada direito. Já não era certo. Conseguiu? Beleza. Isso. Não queria criar foto para ele de resistir. O Rodrigo sempre foi um otário. O chefe vai ficar contente. Deixa ver a plana. Agora eu gostei de ver. Tem que ir. Não posso deixar o chefe esperar. Hoje vai ser a nossa grande jogada. Pode apostar. Quantas pessoas estão nisso? Tenho que seguir ele. Vamos lá, galera. Oxi. Que viado. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, eu achei que dá pra entrar no metrô aí, cara. Se eles vão atacar o cassino, precisam de um piloto de fuga e de um arrombador de cofres. Adoro filmes assim. Deu pra notar. Te aviso se descobri mais coisas. Caraca, é rápido esse metrô aí. É o fim da linha. Melhor ir para a saída do metrô e esperar ele sair. Bora lá. Ele tá indo para aquele edifício comercial. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, galera. Fotografei. E agora tá aparecendo o GTA. Vamos lá, vamos perseguir os carros. Já tenho todas as provas. Só preciso parar aquele carro. Vamos lá. Tchau! Tchau, tchau! 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 Obrigada, Spider-Man. Detetive Spider-Man. Ei! Beleza, galera. Mais um objetivo secundário concluído. A missão secundária concluída. E... É nozes. Alô? Peter, é o Dr. Octavius. Ah, oi. E aí? O Cabo Texidor está aqui para experimentar. Eu esqueci completamente. Digo, não completamente. É que... Bom, eu chego logo aí. Ah, esses atrasos já começaram a virar rotina. Vamos, Parker. Você é melhor que isso. Ah, ele tem razão. Como eu perdi a noção do tempo. Vamos lá, galera. Ser um super-herói não é tão fácil assim. Vamos lá. Motor Octavius. Vamos lá. Peter, conversei com o Sr. Lee. Ele parecia preocupado. Você está correndo algum risco? Ah, é só uma história que a Mary Jane está investigando. Não se preocupe, eu vou pedir para ela tomar cuidado. Por favor, me diga que reataram. Ele está se falando de novo, devagarinho. Espero não ter irritado o Sr. Lee. Ele só está preocupado. E fiquei até comovida com a preocupação dele. Sabia que ele gostava de você. Ele admira a sua dedicação para ajudar os outros. Acho que você lembra ele de quando era mais jovem. Órfãos e muito inteligentes. Olha, a admiração é recíproca. Seu chefe é bem legal, né? Vou dizer isso a ele. Te amo, Peter. Te amo, te amei. Te amei é foda, cara. Chegamos. Tem um algoritmo no meu traje que deduz para onde os sequestradores podem vir. A IA de navegação do meu traje pode me dizer a área mais provável. Mas não agora, Peter. Agora a gente vai falar com o Dr. Octavus. E ver o que que ele descobriu. Como funciona? Como um braço normal. É só pensar no que quero fazer e... ... Isso. Oh! Oh! O que você está fazendo? Esse lugar oferece riscos de segurança. Pare com isso agora! Esse equipamento é muito delicado. Chega. Vou ligar para o prefeito diretamente. Peter Parker. Me diga, como é que você está? Falando no diabo. Sr. Osbert. Ora, vamos. Há quanto tempo eu te conheço? É, senhor prefeito. É Norman. Norman. Norman, que história é essa? Nossa, velho. O contrato que você assinou era rigoroso quanto à segurança. Não foi a primeira infração. Não foi a primeira infração. Elas foram absolvidas. Por mim? Esses equipamentos já deviam ter sido confiscados. Nós avançamos. Muito obrigado por ter servido a nossa pátria. Esses senhores vão levar você ao setor robótico da Oscorp, onde vai receber a prótese mais avançada sem custo. Isso não tem nada a ver com segurança, não é? Eu só quero ajudar, Otto. Você pode continuar seu trabalho em um ambiente seguro. Na Oscorp. Você sempre foi o mais inteligente de todos. Você não mudou nada. E nem você. Então, Peter, o Harry vai voltar da Europa no início do ano que vem. Talvez vocês dois possam conversar aquele negócio que viviam falando. Isso trouxe uma nova oportunidade. Nossa, que da hora, cara. Calma, calma. Calma, calma. Eles não levaram tudo. Nós podemos começar de novo. Peter. Não tem nós. Sem o subsídio da cidade, eu não posso mais te pagar. Preciso pensar. Se eu fosse você... Procurariam outro emprego. Nossa. Aí ferrou. Sem emprego. Sem namorada. Alguém atrasado. É Peter Park. Nada é fácil. Eu queria poder ajudar, doutor. Talvez ligar pro Harry. Pedir pra ele falar com o pai dele. Não. O Norman nunca ouve o Harry. Até tentou cortar a verba das estações de pesquisa dele. Aí, uma dessas estações fica perto. Eu devia ver como anda enquanto o Harry tá na Europa. Deve ter algum jeito de ajudar o doutor. Vou pensar em alguma coisa. Beleza, galera. Mais... Uma jogatina. Mais um gameplay. De Spider-Man. E eu vou ficando por aqui. Com essa linda paisagem. De Manhattan. Então... Um grande abraço. Fiquem com Deus. Não esquece do like. E eu espero você. No próximo episódio. Grande abraço e... Tchau!